O lateral direito, Reginaldo, já notou diferença com o trabalho do novo treinador. Em coletiva de imprensa, o jogador contou que recebeu a maior liberdade de Lisca para atacar. Buscando iniciativas sempre, foi isso que o professor Lisca cobrou bastante durante a semana. Me deu total liberdade para atacar, para defender. E a única coisa que ele falou, Reginaldo, toma iniciativa da jogada. E isso que estava precisando, a nossa equipe, a gente estava pecando um pouco. Estava tendo muita posse de bola, porém sem agressividade. E essa semana a gente trabalhou bastante isso, para que a gente pudesse ser uma equipe agressiva e buscar o gol. E foi isso que aconteceu sábado. E o torcedor pode esperar que, não só eu, mas toda a equipe vai ser, se não igual, mas melhor do que essa contra o Sampaio. Pode ter certeza. Para ele, a diferença está muito nítida desde que o técnico Lisca assumiu o comando da equipe. Essa semana cheia é muito importante, principalmente com a troca de comando. O professor Lisca teve essa semana para trabalhar e, sem dúvidas, cara, o jogo foi o reflexo dos treinos. A nossa semana de trabalho foi tremenda, foi totalmente focada, foco total no Sampaio Corrêa. E ocorreu tudo bem. Esperamos agora fazer uma ótima semana também de trabalho, trabalho forte, focado no Bragantino, para que a gente possa ir lá e buscar os três pontos, que é o principal. O próximo confronto do Joinville é contra o Bragantino no sábado, às 9 horas da noite, fora de casa. E o lateral espera um desafio mais complicado. O jogo contra o Bragantino vai ser um jogo muito diferente, vai ser um jogo mais disputado, até por ser fora de casa. Esperamos que a gente possa desempenhar um bom papel. Como eu falei, vamos fazer essa semana forte novamente. E que a gente possa chegar no sábado lá, fazer um ótimo jogo e sair com os três pontos. E que a gente possa chegar no sábado lá, fazer um bom papel.